Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniel Fábio e está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, trazendo para vocês mais uma oportunidade que seria este Marco Polo Paradiso 1150, geração 5, ano 1993. Um carro que é 93 nem parece ser tão antigo, né? O carro já vai fazer seus 29 anos, né? O carro realmente muito top. Ele é um chassi Scania K113TL, um trucadão original. Vê que possui janela de correr, retrovisores aí já foi atualizado, né? Mas a parte dianteira a gente vê o alinhamento perfeito dessa máquina aí. Tendo em vista que é um dos sobreviventes, né? Que o pessoal gosta de fazer aquela mutação para o G6. Então, esse aí escapou. Até então, permanece original. O que eu acho bastante bonito. Comenta aqui abaixo se você gosta daquelas mutações ou se você prefere original também, tá? Parte lateral, chaparia. O carro está impecável, né? Não tenho nem o que se falar de chaparia aí. O carro está realmente muito alinhado. Parte de pneu também 100%. Não tem nem o que se dizer também de pneu. Parte externa absolutamente é um carro novo, né? Bem alinhadão. E aí pegando a parte dianteira mais em foco, né? Tem o símbolo da Marco Polo, bem em evidência, né? Possui farol de neblina. Todo no detalhe. Película lá em cima no vidro superior, né? É muito bonito. Uma máquina que sem dúvida aí, você que curte um Marco Polo antigo, esse aí é um modelo que vale a pena o investimento. E aí na parte interna a gente vê o capricho do dono, né? Já possui tapete. Ali na cabine toda preservada, né? Todo sinalizado, degraus. Toda diferença aí, sem dúvida. O pessoal entra no carro, apesar de ser um ônibus 93, o pessoal vai entrar e vai falar assim, caramba, que ônibus novo, né? Tá aí a parte interna também. Já foi reformado, né? Essa bancada aí, eu não sei. Me parece que foi reformado, né? São 50 lugares, possui banheiro, não possui ar-condicionado, tá? Esse modelo aqui não possui ar-condicionado, mas é janela de correr, você viajando com essa máquina aí, é só abrir a janela e curtir a brisa. Antigamente era bom o carro disso, né? Hoje em dia, usando é tudo com janela lacrada, nem tem graça viajar como antigamente, né? Tá aí atrás o banheiro, também original do modelo. A portável até pra fora, bem diferente. E aí, pegando no ângulo geral, todo o salão de passageiros aí do modelo. Tudo bem preservado, tudo com capa de banco. Rapaz, é um carro que realmente está muito bom do que é pedido, né? Porque o valor pedido dessa máquina é de 30 mil reais, tá? O valor ok, tendo em vista que é um Scania, né? Porque geralmente esses Scans aí, o modelo, o valor pedido é geralmente na faixa dos 40, 45, né? Mas esse está muito bom, tem que ver a questão de motor, se está filé, né? Às vezes a pessoa pede um pouco mais abaixo do valor de mercado, por ter alguns detalhes a serem feitos, né? Porém, não foi discriminado nada no anúncio. Então, se você for entrar em contato, deixar o anúncio aqui na descrição do nosso vídeo, nós não temos nenhum vínculo com o anunciante desse modelo. Nós só temos o intuito aqui de entreter os nossos inscritos aqui do nosso canal. Se for para fazer de fato a compra, entre em contato, verifica direitinho o que o carro tem, o que não tem, o que tem que fazer. Então é isso, se você curtiu, deixa o like, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e comenta aqui abaixo se você curtiu essa bela máquina aí. E vamos nos ver no próximo vídeo. Se assim, Deus nos permitir. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.